Boa noite igreja, paz do Senhor, amém? Vamos colocar em pé, começar o nosso culto de louvor e adoração da presença do Senhor. Coloque-se de pé, coloque-se na presença do Senhor. Mas hoje antes de nós começarmos o nosso momento de louvor, vamos fazer uma oração. Vamos orar para que nossos corações estejam abertos para a ministração do Espírito Santo, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor nesta noite, amém? Senhor, em nome de Jesus, colocamos nossas vidas diante de Ti, ó Pai. Apresentamos nossas vidas, Senhor Deus, na Tua presença e pedimos, ó Pai, fala conosco nesta noite, Senhor Deus. Fala no coração de cada um aqui nesta noite, ó Pai. Tu sabe que cada uma de nossas necessidades, ó Pai, Tu conhece os nossos corações. Espírito Santo, venha e ministra sobre nossas vidas. Entregamos tudo o que somos e tudo o que temos em Tua presença. E agradecemos, ó Pai. Agradecemos pelo Teu amor e pela Tua misericórdia sobre nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus, amém? Aleluia. Então vamos declarar que nós queremos dar ao Senhor o nosso melhor. Que trazemos hoje na presença do Senhor, aquilo que nós temos de melhor, os nossos corações, amém? Trazemos hoje. Trazemos hoje ao Teu altar, nossas coroas. Queremos darte o melhor de nossas vidas. Te entregaré o amor inteiro, os sonhos que quero alcançar. Te daré, te daré o menor da minha vida. Te daré, te daré o menor cada dia. Será muito mais que uma canção. Me obedecerá o menor adoração. Trazemos hoje ao Teu altar, nossas coroas. Queremos darte o melhor de nossas vidas. Te daré, te daré o melhor da minha vida. Te daré, te daré o melhor da minha vida. Te daré, te daré o melhor da minha vida. Te daré o melhor da minha vida. Te daré, te daré o melhor da minha vida. Te daré o melhor da minha vida. Minha vida, te daré o melhor cada dia. Será muito mais que o maior que eu não obedecerá melhor. Agora, eu vou te dar melhor de mim. Te daré o melhor de mim. Te daré o melhor de mim. Te daré o melhor. Te daré o melhor. Vou te dar melhor. Todos juntos. Seis, seis, seis. Vamos cantar a todos. E vamos ao vivo, vamos ao vivo, vamos ao vivo, vamos ao vivo. Amém. 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 Podem se assentar, sejam bem-vindos. Oi, gente, tudo bem? Eu cumprimentei todos que eu podia, não deu para cumprimentar todos que chegaram, mas eu quero dar uma palavra para você. Obrigado por sua presença aqui. A sua vinda aqui é para nós. Certeza, convicção absoluta de que Deus está nos abençoando através das suas vidas. Você fala, não, eu fui na igreja porque eu estou precisando de algo, de um milagre, de uma oração. E eu é que estou precisando. Não saiba que o fato de você vir, Deus o usa e nos abençoa muito. Agora, eu desejo que nós da equipe aqui possamos, de alguma maneira, sobrenatural, milagrosa, inédita, inesperada, impensável, sermos instrumentos de Deus para abençoar você hoje, de alguma maneira. Espero que os louvores, Deus use para lhe abençoar. Espero que a palavra, Deus use para lhe abençoar. E espero que a oração final que nós vamos fazer hoje também possa ser um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. E eu queria dar essa palavra de boas-vindas e perguntar, quem são as pessoas que estão nos visitando pela primeira vez? Há alguém de primeira vez? Fique de pé no seu lugar, por favor. Primeira vez. Uma, duas, fica de pé, fica de pé. Não, essa não é a primeira vez, Tico. Você já é uma menina. Primeira vez. Quer dar até parado, por favor. Este hispano e esta... Então, fica de pé um pouquinho. Mais alguém de primeira vez? Por favor, primeira vez, primeira vez. Mais alguém de primeira vez? Vamos recebê-los aqui com alegria? Vamos? Espera aí, não senta não. Senta não. Mais uma coisa. Eu creio que a melhor maneira de te receber é te dar um abraço brasileiro. Agora, abraço brasileiro é o seguinte. É aquele que pega, aperta, até fala, para que está doendo. Esse é o abraço brasileiro. E tem mais uma coisa. Abraço brasileiro só vale se forem, no mínimo, doze. Em psicologia se diz que você precisa quatro abraços para viver bem, oito abraços para ser feliz, e doze abraços para ter inspiração na vida. Então, agora, você vai receber os doze melhores abraços que você já recebeu na sua vida. Quer ver como é verdade? Vai lá, minha gente. Quebra a costela aí. Olha, tem uns abracinhos aí, tão michuruca, que não vai dar nada. Por que você não sai do lugar e abraça outras doze pessoas? Não precisa ser visitante, não. Vai lá, dá um abraço. Capricho. Esquece de falar do pertório. Marca bem. No paginal, que tem pouca gente, deixa o negócio... Marca bem. O que é isso? Pode sentar, se já abraçou, pode sentar. Bem-vindos os que estão chegando, todos, 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 bem-vindos, bem-vindo. Obrigado que você está aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você, sob protestos, me mandaram sair outra vez, está virando costume esse negócio. Todo domingo eu tenho que sair daqui. Eu quero dizer para você que qualquer coisa que falarem para vocês, o mais importante diante de Deus, é você orar por mim e orar pelos pastores dessa igreja, está bom? Eu tenho que sair e a Rosa tem algumas comunicações bem importantes para dar para você, suponho. Então você presta atenção nas comunicações que a Rosa tem e eu vou dizer uma palavra profética. Obedece. Corta o som das televisões lá fora, porque eu fico sabendo de tudo lá fora. Ele está doido para saber de tudo, mas eu acho que ele ainda não sabe. Bom, gente, como vocês sabem, esse é o mês em que a gente reconhece os nossos pastores aqui na igreja. Então nós estamos planejando dar um carro para o nosso pastor. Algumas pessoas dizem, vixe, mas não é chato chegar lá na frente e dizer que a gente quer dar um carro para o nosso pastor? Não, gente, a gente quer dar o melhor que a gente pode para ele. E a gente sabe que é isso que ele está precisando. E que Deus quer usar esse carro para o trabalho dele aqui. Então, se você ainda não contribuiu e quer contribuir, você tem um envelopezinho, você pode colocar o dinheiro dentro ou um cheque e escreve alguma coisa para ele, porque ele vai receber o seu envelope. Está certo? Então coloca o que você quiser no envelope, entrega para mim, entrega para o... Desculpa. Eduardo, eu estou meio tonta ainda. Eduardo. Eduardo ou então Alexandre. Alexandre está por aí? Rúbia. Rúbia. Ou para mim ou para o Eduardo. Está ok? Vocês podem entregar depois que saírem. Nós vamos fechar hoje. Domingo que vem a gente vai entregar o presente para ele. Então, se você ainda não participou, participe desse momento e seja instrumento de Deus para abençoar e reconhecer o nosso pastor. Bem, nós estamos aqui na igreja, então não só o nosso pastor, nós temos outros pastores. Se você quer escrever alguma coisa, um cartãozinho de muito obrigada, quer dizer o que você quiser para os nossos pastores, você pode fazer isso e deixar no Welcome Center A, lá na entrada, e eles vão entregar para os outros pastores da igreja. Às vezes a gente vem do Brasil e não entende bem o que está acontecendo aqui, né? Mas nos Estados Unidos, eles usam o mês todo para reconhecer os pastores. E as escolas, as pessoas, normalmente elas fazem os cartões e colocam dentro do cartão alguma coisa. O que quiser. Pode ser só o cartão e pode ser também um gift card, o que você quiser. Ou simplesmente muito obrigada por você ter sido, estar sendo bênção na minha vida. Então, o nosso pastor, a gente está fazendo isso e domingo que vem a gente então vai fazer o encerramento desse mês do pastor aqui. Com a bênção. Bom, o que nós temos mais para falar? Você pode pegar o papelzinho que está dentro do seu boletim e você vai ver que todos os sábados nós temos um trabalho com jovens aqui, aqui no Student Center. Se você tem filhos ou se você é jovem, venha aos sábados, às sete horas. Tem sido uma bênção. Muitos jovens já estão participando e todos eles têm dito que tem sido uma bênção para a vida deles. Então, não fique de fora. E se você tem filhos jovens, traga seus filhos, que eles com certeza vão gostar. A classe Crescendo em Cristo, ela continua com a Patrícia e com... Hoje eu estou ruim, viu? Ramon. Patrícia e Ramon. E eles estão todos os domingos aqui, às cinco e meia, na sala 140. Qualquer coisa, procure. Você pode levantar. Patrícia e Ramon, vocês levantem, por favor. Você pode falar com esses dois, se vocês querem conhecer mais de Cristo, se vocês querem crescer em Cristo. Todos os domingos, às seis horas, a gente tem um momento de oração com a Maria Regina. Maria Regina, você pode ficar em pé? É tanta gente que agora a gente precisa começar a apresentar, né? Maria Regina é a líder do Ministério de Oração. Se você precisa de uma oração, se você quer que o Ministério de Oração vá na sua casa orar pela sua casa, se você quer que vá orar por sua família, o que você precisar de oração? Procure a Maria Regina e ela vai ter o prazer de atender a sua necessidade, ok? Sábado, dia 1º de novembro. Nós vamos ter a capacitação na área de serviço que nós chamamos de Seminário da Descoberta. Nesse seminário, você vai descobrir os seus dons e seus talentos, sua personalidade e como Deus quer lhe usar da maneira que Ele lhe fez. Então, se você quer participar, no final, dê o seu nome lá na recepção. Se você já tem o papelzinho aí, você não é mais visitante, mas usa o papel de visitante, coloque o seu nome, em cima coloque Seminário Descoberta. E entregue na recepção, que a gente vai entrar em contato com você, para os maiores detalhes. Na igreja, nós também vamos ter o mesmo seminário, que se chama Descobrindo as Suas Fortalezas, que vai ser no dia 15 de novembro. Esse vai ser em inglês. E nós vamos fazer o mesmo seminário no dia 1º aqui, em português. Então, você pode aproveitar bem para poder se conhecer, e também achar o melhor lugar para servir no corpo de Cristo. Bom, Natal está chegando. Parece que não, mas está chegando. Você que é mulher, comece a se preparar e orar para que Deus mostre quem são as suas amigas que você vai convidar para o Natal das Amigas. Vai ser dia 20 de dezembro. Guarda aí na sua agenda já. Anota, mulher. Anota 20 de dezembro. Eu já tenho que ter feito todas as minhas compras de Natal antes disso, porque dia 20 de dezembro eu tenho um compromisso, que é o Natal das Amigas. E comece a orar para Deus e mostrar quais são as suas amigas que você deve convidar para esse dia. Se você quer trabalhar, procura a gente também no final. Coloca lá o seu nome. Olha, eu quero trabalhar com o Natal das Amigas. E a gente vai ficar super feliz, porque vamos estar juntas servindo ao Senhor. Bom, mas para o Natal também, a nossa igreja tem um trabalho muito bonito, que são as caixas. Caixas de sapato que são feitas para mandar para as crianças. Então, se você... Essas crianças são do Haiti, crianças que não têm nada, e que quando recebem uma caixa de sapato daquelas de um dólar, que tem lá nas lojas de um dólar, tem umas caixas de sapato de plástico, e enchem essas caixas com algumas coisas. Então, aqui nós temos a lista do que você pode colocar dentro de cada caixa. Se você quer abençoar uma criança, passe na recepção, que nós temos algumas caixas lá. para você fazer e mandar. Agora, tem que devolver até o dia 9. Dia 9, a gente tem que entregar de volta para a igreja mandar num container para o Haiti chegar lá na época do Natal para essas crianças. Orem por isso. Orem por essas crianças que não têm nada, e que uma caixa de sapato com pasta de dente, com papel, com lápis de cor, vai fazer o Natal dela. É tão pouco e que vai fazer o Natal de muitas crianças no Haiti. Se você quer participar, procura lá no final do culto, que nós temos algumas caixas já para você. Agora nós vamos para a nossa oferta, não é isso, Érica? Nós falamos aqui do que vai acontecer, do que está acontecendo. Mas cada um de nós sabe do que aconteceu nas nossas vidas, essa semana que passou, essas duas semanas que passou. E cada um de nós agora pode lembrar o que Deus fez por cada um de nós. Às vezes, alguns livramentos que nós nem sabemos. Talvez aquele momento em que houve um atraso e a gente não entendeu, era Deus nos guardando de algo. Talvez aquele momento em que o negócio não deu certo, era Deus também nos livrando de algo no futuro. Deus nos ama tanto, tanto que a gente não tem nem palavras para agradecer a Ele, pelo tanto que Ele nos ama. Mas existe uma forma, uma forma de expressar a nossa gratidão por Ele. É uma forma pequena por tudo o que Ele é. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos trazer ao altar do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas como oferta de sacrifício vivo e agradável a Ele. É um retorno do tanto que Ele deu para a gente. O mínimo que nós podemos retornar de tanto que Ele nos deu. Então, nesse momento, levante enquanto a música está sendo cantada. E venha até a frente, num ato de adoração ao Senhor, de gratidão ao Senhor. Enquanto você vem andando, vem orando e agradecendo a Deus e dedicando a sua oferta no altar do Senhor. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande é o Shaddai. Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua, Ramachia, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobretudo pelo qual existo. Tirei o Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz, chamar, Deus presente e sempre estar, é o Eleon, é o Eleon, outro igual não há. Jeová, Rafael, meu Senhor, que cura toda dor, viver quebrou e aberto e a justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governar. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobretudo pelo qual existo. Tirei o Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz, chamar, Deus presente e sempre estar, é o Eleon, que cura toda dor, viver quebrou e aberto e a justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governar. A Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, viver quebrou e aberto e a justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governar. Tudo governar, tudo governar. Tudo governar. Amém. Amém. Outras portas se fecham aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim, canta comigo agora, você. Se na vida não tenho direção, e preciso tomar decisão, eu sei. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim, eu sei. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa, e não ando sozinho, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. 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 Você está louco? Há algum tempo Deus está falando comigo. Eu acredito que é Deus quem está falando comigo. Quero dizer para você, ah, vou descer. Você pode me ver aí atrás? Você pode me ver? Se ficar muito ruim eu subo outra vez, mas eu não gosto de ficar tão longe lá. Então, Deus tem falado comigo nesses últimos tempos sobre aquelas cavernas, aquelas covas. É que a palavra cova em português parece mais sepultura, né? Mas covas no sentido de uma coisa grande, de uma caverna. Eu vejo vários homens de Deus passando por covas, por cavernas. Um dos valentes de Davi entrou numa caverna no inverno e no fundo da caverna matou com as próprias mãos um leão. Davi, domingo passado, estava na caverna dele junto conosco. Vou falar já já, relembrando-nos dela. Hoje nós vamos encontrar Elias na caverna. Domingo que vem nós vamos encontrar Jesus na caverna. Ah, pastor, agora você pegou, porque não tem uma passagem da Bíblia que diz que Jesus foi na caverna. Eu queria dizer para você que há duas passagens na Bíblia que Jesus foi numa caverna. A primeira delas está logo no início do Evangelho, quando diz que Jesus vai ao deserto para orar e por 40 dias, jejua e ora, e por 40 dias é tentado por Satanás. E onde é que fala em caverna aí? Porque era costume, naquele tempo, irem ao deserto, que não era uma duna de Natal. Não eram as dunas de Natal. Não era o deserto do Saara, no norte da África. O deserto da Palestina é composto de montanhas e abismos e grandes buracos moldados pelo vento, nas montanhas, onde era costume de todos os palestinos irem meditar nesses buracos, onde eles se enfiavam para ficarem sozinhos e isolados. Jesus foi nessa caverna. E depois Jesus foi numa cova de verdade. A Bíblia diz que nos três dias em que ele esteve morto, ele visitou todos os mortos. Nós vamos conversar sobre isso na próxima semana. Não sobre visitar mortos, porque não é uma coisa que me agrada muito, porque eles são tão frios. Mas sim, falar sobre caverna. Hoje é a caverna do Elias. Se você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia comigo em 1ª Reis, capítulo de número 19. 1ª Reis, capítulo de número 19. Nós encontramos no versículo 9, 1ª Reis, 19, versículo 9. No versículo 9, um versículo pequenininho, tem uma frase que nós precisamos ler hoje à noite. 1ª Reis tem, na maioria das Bíblias, insiste que você vai achar, 1ª Reis, capítulo 19, versículo 9, diz assim, Ali entrou numa caverna e passou a noite. Onde é esse Ali? Lê um pouquinho antes. Viajou 40 dias e 40 noites até chegar aonde? Oreb. Como se chama Oreb? O monte de quem? De Deus. Ali, no Oreb, monte de Deus, ele entrou na caverna. Vamos orar. Senhor Jesus, dá-nos graça para entender a sua palavra hoje. E que ela, a sua palavra, possa produzir em nós esperança, consolação, consolação, paciência, fé, salvação, libertação, mudança no nosso interior. Nos abençoe hoje, para entendermos a Bíblia e ela produzir em nós o fruto que o Senhor deseja seja produzido nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Semana passada, Davi entrou na caverna. Salmo 142, é Davi contando o que passou com ele quando ele fugia do imperador que queria matá-lo e ele foge. As cavernas de nossa vida existem e elas nos abrigam lá por diferentes razões. Uns porque estão fugindo de alguém que quer lhe matar, outros, no caso do nosso profeta, que estão com medo, mas acima de tudo, desanimados. Ele não tinha medo de morrer, mas ele teve um medo e desanimou. O desânimo o levou a uma caverna escura. Eu posso chamar esse desânimo, talvez, de depressão, de melancolia, de desistência. Jesus vai entrar numa caverna voluntariamente para orar e buscar a presença de Deus. Então, necessariamente, a caverna não é um lugar ruim, mas é o que nós fazemos dela que pode transformá-la em um lugar de dores ou de alívios. Um lugar de fuga ou um lugar de vitórias. Na semana passada, Davi entrou numa caverna e nós falamos que ele teve três momentos na caverna. O primeiro momento foi da exposição honesta e sincera da sua dor. Ele disse, eu estou frustrado, cansado, desanimado, traído, abandonado, não há ninguém que me defenda. Ele teve coragem de dizer o que sentia. Se você está numa caverna, o Davi ensina que o primeiro passo na direção da saída, e a saída da caverna é a mesma porta de entrada, você precisa aprender a ser franco para com Deus e quem sabe para quem vive com você, dizendo exatamente o que é que você está sentindo. E eu faço um apelo especial às mulheres, para nos ajudarem nisso. Mulheres, é muito, é impossível adivinhar o que vocês estão sentindo. Se vocês não forem extremamente francas em dizer, para essa anta, gônica pessoa que é o seu marido, o que você está sentindo vai ser difícil. O primeiro passo para sair de lá é honestidade de sentimentos, honestidade, pôr para fora, dizer está doendo. O segundo momento do Davi, foi o momento em que ele percebe que ele não está só, ó Deus está com ele, quando ele diz, tu estás comigo. Esse foi o segundo grande momento da caverna na vida do Davi, a consciência da presença de Deus com ele. E o terceiro momento de Davi, foi quando ele expressou o seu pedido de oração, honestamente, exatamente o que ele precisava. Nós aprendemos domingo passado, que algumas pessoas não pedem o que querem mesmo, ou o que precisam mesmo, ou preferem não sarar do real problema. Nós conversamos isso semana passada. E como que o Davi ora, a Bíblia diz que ele urra. A palavra diz que ele clamou a Deus, e no original significa que ele urrou como um bicho ferido, que sabe, vai ser morto agora. Agora, ele urrou, ele gritou. E por que a gente pode gritar? Porque quem grita, está dando uma demonstração de falta de fé. Olha o desespero, está gritando. Não. Quem é apático, é que mostra que não tem fé. O que grita, mostra que ele acredita que tem quem pode vir por ele. Esses foram os três momentos de Davi. Hoje, nós vamos conversar sobre Elias. Elias, na minha opinião, um homem fascinante. Um dos homens mais fascinantes da Bíblia. Eu sou fã do Elias. Faz três semanas que eu estou em cima do Elias, conversando com ele, para ele me ensinar. E eu não paro de aprender, não vai dar tempo de falar tudo sobre a vida dele. Mas o Elias aparece na Bíblia, logo dizendo para um imperador chamado Acabe, que era esposo de uma mulher chamada Jezabel. Jezabel era uma mulher idólatra, uma mulher feiticeira, que fazia o mal para os outros. E uma mulher que queria destruir todos os profetas de Deus. Nenhuma comparação com nenhum país da América Latina, por favor. E ela queria destruir tudo. Olha, eu acho que Acabe tem o melhor nome que um ser humano podia ter para ser casado com aquela mulher. Acabe. Combina. Acabe é um banana casado com pepino. Jezabel era horrível. Elias aparece, dizendo com o dedo em risco, e para Acabe, Jezabel, escute bem. O Senhor Deus está me dizendo, que não vai chover na terra, até que eu, Elias, diga, para Deus mandar chover de novo. Ô carinha ousado. E sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia, que parou de chover. Por três anos não choveu. Porque Elias disse, não vai chover. E quando Elias disse isso, Deus também fala para ele, Elias, sai daqui, vai para Querite, tem um riacho lá. Você toma água do riacho, que eu vou mandar um garçom te levar comida fresca todos os dias. E deixe-me dizer quem era o garçom. Um urubu. Eu queria falar urubu, porque corvo é manso. Urubu, urubu, corvo é uma palavra, corvo. Urubu, daquele grandão, pretão, que come carniça. E o urubu levava carne fresca todos os dias para ele. Deus costuma fazer coisas inesperadas, inéditas, não pensadas por ninguém. Porque o Deus que chama, é o Deus que protege e é o Deus que provê. E então ele é alimentado. Quando acaba a água do riacho, porque a seca foi feroz. Deus diz para ele, agora volta, porque tem uma viúva na outra cidade. E ela vai te dar comida. Eu imagino o que Elias pensou. Deve ser uma viúva rica, que tem muita coisa armazenada no freezer. Quando ele chega na casa dessa mulher viúva, que tem um menino, ele diz assim. Olha, Deus mandou aqui para você me dar comida. Ela falou, olha, eu só tenho um pouquinho de farinha. Vou fazer um bolo, vou dar de comer para o meu filho e esperar a morte. Como é que você me pede? E o Elias disse, Deus falou para você me servir primeiro. Faça isso que o milagre de Deus vem na sua casa. Precisa ter coragem. Ela fez isso. E a Bíblia diz que enquanto não choveu na terra, não faltou farinha na casa dela. Então, uma pequena lição de Ampassan aí, cuida bem dos seus profetas. Que Deus cuida bem de você. É a base teológica para isso. E aí, o menino dessa mulher adoece e morre. Ela fica desesperada e fala, peraí, eu cuido de você. Tem o milagre da farinha, mas agora meu filho morre. Esse é o custo de abençoar a profeta. E ele fala, pera um pouquinho. Ele pega o menino, leva no quarto do menino e por três vezes ele fala com Deus. Deus, explica esse negócio para mim. Olha a roubada que você me colocou. Eu venho aqui, pego a comida dessa dona. Está certo que o senhor está fazendo produzir farinha em tudo que é panela dessa casa. Mas olha aí o menino morto. Me devolve esse menino agora. E Deus devolve a vida a esse menino. Ele pega esse menino e entrega a mãe. E ela diz, agora vejo que é o profeta Israel. Esse é o Elias. Aí, passado esse tempo, ele está fugido. Três anos, desaparecido. Acredita-se, Israel, que Deus o escondia. Porque ninguém conseguia encontrar o cara. Ninguém. E ele estava na beira do riacho. E ninguém encontrava. Mas tem um sujeito chamado Obadias. Que era um cara muito feliz. Que todas as manhãs, ele dizia, Obadias novos estão chegando. Ele era muito feliz. O nome já diz. E então, o Obadias era um sujeito muito crente em Deus. E que protegia profetas, guardou cem profetas. Em cavernas. Para dar comida e água para eles. Porque Jezabel estava matando todos os profetas de Deus. Do reino inteiro. E ele trabalhava para o palácio real. Mas aí, escondido. Protegia os indocumentados na casa dele. Fazendo o bem. E um dia, Elias vai e encontra com Obadias. Obadias toma um susto. Fala, é você mesmo? Ou é uma assombração? Ele fala, sou eu mesmo. Vai lá e diz para o rei Acabe. Que eu vou encontrar com ele daqui a pouco. Obadias falou, você está doido? Nós procuramos você em todos os países da terra. E em cada rei dizia para a gente. Ele não está aqui. E agora eu vou lá e falo que te encontrei. Ele vai me matar. Porque vai achar que eu menti antes. Ele disse, não, não, não. Diz para ele que eu vou. Não. Sabe o quê? A hora que eu virar as costas. Deus faz você desaparecer de novo. Eu vou passar por mentiroso. Eu vou morrer também. Ele falou, te dou a minha palavra que eu vou encontrar com o rei. Lá no Monte Carmelo. A palavra Carmelo significa jardim que produz muito. Provisão. Eu tive a oportunidade de uma vez ir no Monte Carmelo com Lúcia. E naquele monte ele diz assim para o rei Acabe. Convoca todo o povo de Israel e todos os profetas de Baal e todos os profetas de Será. Será que eles conseguem alguma coisa? Deve ser isso. 450 mais 400, 950 profetas. Ele sobe no Monte Carmelo e pergunta para o povo de Israel. Até quando vocês vão ficar lutando entre dois deuses? Ou bem o Senhor, ou bem a idolatria. Ou bem o Senhor, ou bem a feitiçaria. Ou bem o Senhor. Decide. O povo ficou em silêncio. Então eles vão fazer o seguinte. Tem aqui um altar, tem aqui outro altar. Os sacerdotes de Baal e de Será vão colocar um animal e vão clamar para os deuses deles derramar fogo. E eu vou aqui botar um animal e vou clamar a Deus para derramar fogo. O Deus que derramar fogo, esse é Deus e vocês vão segui-lo. O pessoal disse, ok. Na verdade eles falaram amém. Mas eu contemporanizei. Tamo junto. All in. E aí os profetas de Baal de manhã até de noite gritaram, gritaram, gritaram. E o Elias ainda tirava uma flor. Grita mais, vai ver que ele não está escutando. E eles gritavam mais. Falei assim, olha, vocês tem que fazer um sacrifício. Eles cortavam o próprio corpo. Para ver se os deuses falavam a coisa. O Elias ainda tirou uma e falou assim, quem sabe ele está de férias. E aí quando eles cansaram, no final da tarde o Elias vai lá e vê que o altar que ele escolheu está quebrado. E ele conserta o altar. Deixa eu dizer uma coisa para você. O altar da presença de Deus chama teu coração. Deus não habita em templos humanos. Deus habita em coração de pessoas que acreditam nele. Agora se o teu altar está quebrado, não haverá manifestações milagrosas dele na sua vida. Vê se não tem nada para consertar, pelo amor de Deus, conserta logo. Ele vai e conserta o altar. Bota um animal em cima da lenha. Manda fazer uma valeta em volta do altar. E fala assim, joga aí cántaros e cántaros de água. Lembre de uma coisa, faz três anos que não chove. A coisa mais preciosa do planeta naquele tempo se chamava água. Água. Hoje também. Hoje água é mais precioso que petróleo, mais precioso do que ouro. Você sabia que os grandes governos do mundo, a maior preocupação deles hoje com ataques terroristas, não é com derrubar prédios? É com estragar mananciais de água. Porque não existe nada mais valioso. E naquele tempo de três anos de seca, o sujeito pega jarros de água e derrama inteiro no altar. Pode imaginar o desespero daquelas pessoas vendo tanta água sendo desperdiçada. Deixe-me dizer uma coisa para você. Sempre seja generoso em dar o que for que você tenha que dar ao Senhor. Porque quando ele foi generoso com a água, dali duas horas, Deus mandou o maior temporal que a história da Bíblia vira. É quando damos sacrificialmente, não estou falando de dinheiro, pode ser também. Minha vida, meu coração, meu serviço, minha entrega a Deus. E eu me entrego a Deus por me entregar as pessoas. Deus devolve generosamente para a gente. E então, ele clamou, Deus, manda fogo. E Deus mandou fogo que lambeu o sacrifício, lambeu a lenha, lambeu a água, queimou tudo. Em seguida, o Elias pegou uma espada e cortou a cabeça dos profetas todos. Não gosto muito dessa parte. Logo depois disso, que ele se torna o cara a mais cheio de triunfos. O super medalhista de ouro, o super recordista, o mais forte, o mais poderoso homem da história. Acabe, vai falar com Jezabel, que não pôde vir ao culto e nem assistiu online. Jezabel, você não sabe o que aconteceu. Caiu fogo, os profetas todos que você gosta morreram. Foram morridos, na verdade. A Jezabel manda o seguinte recado para Elias. Elias, que os deuses me punam severamente, se amanhã, essa hora, eu já não tenha matado você. E aí começa o capítulo 19. Elias, então, diz a Bíblia, Ele, tem medo e foge para o Monte Oreb. Ou melhor, ele foge. Na metade do caminho da sua fuga, ele dorme um sono, debaixo de uma árvore. Esse sono era um sono do... Eu quero dormir e não acordar mais. Alguém aqui já teve esse desejo? Eu quero confessar uma coisa para você. Eu já. Mas o que eu queria dizer para você é que não foi uma vez só não, foram várias. Eu quero dormir e não acordar. O ano passado, janeiro do ano passado, um menino mandou uma mensagem pelo Face. Nacife, você pode ajudar? Meu pai tentou suicídio. Eu falei, posso? O que está acontecendo com ele? Ele falou mais ou menos, pelo Face. Ele está fazendo um burnout. É um esgotamento físico e mental absoluto. Ele está sendo atendido por uma psiquiatra? Tá. Falei, então, eu vou escrever um monte de coisa aqui. Você pergunta para a psiquiatra se está por aí. Três dias depois, ele me escreveu e disse, a psiquiatra disse que o diagnóstico é exatamente esse. Falei, eu posso ajudar. Olhei para minha esposa e falei assim, como é que nós estamos de grana? Você quer saber o tamanho da falta? Domingo passado, quando eu acabei de pregar aqui, lembra como terminou a história do Davi, domingo passado? Ele orou, Deus, me livra, me livra, me livra. Qual foi a resposta de Deus? Alguns familiares, pessoas descontentes com o rei, e os endividados foram ajudar o Davi. E esse grupo de descontentes e endividados, é irônico, né? Formaram as equipes que governaram o reino de Israel quando o Davi foi ungido rei. Aí eu fiquei pensando, Deus, eu estou feliz, eu tenho uma equipe assim. Cheio de gente endividada do meu lado, começando comigo. Que coisa linda. Então nós vamos bombar nesse mundo, gente, em nome de Jesus. Se Deus usa endividado, é nós mesmo na fita. Ô Glória, se esse é o requisito de Deus, estou dentro. Aí perguntei para a Lucinha, Lucinha, como é que é o negócio? Aí ela falou, está ruim. Eu falei, pois nós vamos ter que fazer um milagre aí. E vamos trazer do Uruguai um pastor. E trouxemos. Para a nossa casa. Ficou 21 dias na nossa casa. Fizemos uma overdose de tratamento com ele. E numa das conversas que eu tive com ele, eu falei, cara, você tentou mesmo? Eu disse, não. Eu fiquei tão desanimado, tão desanimado, tão cansado, tão cansado de tudo. Tão cansado das lutas. Tantos anos pregando, pregando, pregando. Tantos problemas, tanta gente brava, tanta dificuldade que eu cansei. E minha esposa toma um remédio, que o médico dá para ela. Falei, quer saber? Eu vou tomar uns três ou quatro desse negócio, porque isso aí dá um soninho nela. E do jeito que eu estou, eu preciso é muito. E tomou demais. Quase morreu. Por quê? Só queria dormir muito. Este é um grande sinal de que você entrou numa caverna ou está próximo de entrar nela. Ele dorme. O anjo do Senhor o desperta e diz, Elias, Come. Leva comida para ele. Antes era o corvo, agora era o anjo. Esse cara é muito especial. A Bíblia diz que ele come em obediência e cai no sono de novo e dorme mais um montão. O anjo desperta de novo e diz, come mais, porque você tem uma viagem longa e vai precisar ter energia. E aí, primeiro ele foge, mas aí Deus diz, vai para a Oreb. Significava só em quilômetros, mais 300 quilômetros de caminhada. 40 dias caminhando, aquela comida foi boa. Eu queria essa receita do anjo. Você come uma vez e só 40 dias depois, gente, eu ia ficar magrinho. Meu Jesus, algumas coisas secretas no mundo espiritual que eu gostaria de obter revelação. Já pensou? Além de ficar magro, eu ficaria rico vendendo a receita para você. Não tem erba lá e fique aguente. Nem vigilante do peso. É a receita do anjo dada à nascite. Ele vai para o Monte Oreb. Monte Oreb, a Bíblia diz, chama Monte de Deus. Mas ele entra numa caverna. Então Deus vem para ele e diz assim, passa uma noite lá, de manhã Deus fala com ele, Elias, o que você está fazendo aqui? E aí ele diz, estou sendo perseguido, você sabe que eu sou seu pregador, você sabe que eu só faço bem para os outros. De vez em quando eu corto a cabeça de um profeta ou outro, mas em geral eu só faço as coisas boas. Eu fiz tantos milagres, ressuscitei um menino, eu sei que foi você, mas através de eu. E olha Deus, agora essa Jezabel diz que vai me matar, não aguento mais. Estou fora. Acabou. Desisto. Esse assunto de ser pastor é a maior roubada, a gente só apanha. E Deus fala para ele, vai na porta da caverna que eu vou te mostrar uma coisa. E diz a Bíblia que o Senhor mostrou um vento muito forte que rachava as rochas. E a Bíblia diz, Deus não estava no vento. Depois diz, Deus mostrou um terremoto, que joga tudo no chão, que derruba tudo, que faz tudo que está de pé cair. e diz a Bíblia, Deus não estava no terremoto. Então, Deus mostra fogo. O fogo tem o poder de transformar coisas. O fogo tem o poder de destruir coisas e transformar outras. Deus não estava no fogo. Deus não estava no fogo. Mas então, diz a Bíblia, que uma voz mansa e suave conversou com ele e Deus estava nesta brisa tranquila que carregava a voz dele. Ele volta para a caverna e Deus diz, não, sai da caverna e vai para o deserto. Por quê? Vamos ver algumas lições dessa história? Topa não. Primeiro me fala aí alguém que oração. Porque eu prometi que eu termino antes de oito e meia. Sete e treino. Meu Jesus, está bom demais. Há cavernas as quais nós entramos nelas por diferentes razões. Como eu disse no início, Jesus quis entrar para ter um tempo a sós com Deus. Então, há momentos em que a caverna é o melhor lugar para estarmos a sós com Deus. Tem momentos na vida em que nós precisamos sair dos holofotes, precisamos estar a sós com Deus. Eu não sou católico, respeito muitos católicos, temos muitos católicos que vêm à nossa igreja, eu gosto muito de tê-los aqui, vocês são sempre bem-vindos, mesmo porque nós cremos no mesmo Deus. E cremos em Jesus igualzinho, um que o outro. Vocês são todos bem-vindos, mas então, só queria dizer que eu não sou católico, mas eu tenho paixão por uma mulher chamada Madre Teresa de Calcutá. Sou apaixonado por ela, pela vida dela, pelo que ela fez, pelo que ela significa para a humanidade, pelo tanto que essa mulher cria em Deus e como ela se dedicava às pessoas. um dia ela disse, eu preciso regularmente estar a sós com Deus, porque se eu não estou com Ele e me encho dEle, e me visto dEle, eu corro o risco de dar a Madre Teresa para as pessoas, em vez de dar Jesus Cristo. Quanto mais eu fico tempo com Deus, mais Deus aparece na minha maneira de viver para as pessoas. E o oposto é verdade também. De vez em quando precisamos ir na caverna, mas há cavernas que nós vamos para lá por razões complicadas. O Davi foi fugindo, mas lá ele encontrou a presença de Deus. Jesus foi para encontrar a presença de Deus, lá encontrou Satanás. O tentou. Sobre isso vamos falar a semana que vem. E o Elias vai porque tem uma associação de medo com canseira. Primeira lição que eu queria tirar dessa história. Presta atenção, se você está cansado, cansado no matrimônio, cansado de estudar, cansado desse trabalho, cansado da igreja, cansado de qualquer coisa, coisa, a primeira lição importante é não tome decisão nenhuma enquanto você está cansado. Por quê? Porque depois quando você descansar, você vai falar, que bobagem que eu fiz. Que bobagem que eu fiz. Eu fiz isso porque eu estava muito cansado. Quem está muito cansado não consegue discernir bem a sua vida, a vida do outro, nem o seu entorno, nem a voz de Deus. Por isso, Deus deixou Elias dormir. Se você está vivendo um momento de depressão, que você se esconde, que você não quer ninguém, não quer ver ninguém, quer ficar num quarto escuro, durma bastante. E se tiver alguém perto de você, pelo menos a cada 12 horas, puder te acordar gentilmente, oferecer uma comidinha, coma mesmo sem fome. Por quê? A melhor terapia de cura de alguém que está deprimido é descansar e se alimentar. Médicos, porque todos nós somos, de médico e louco, todo mundo tem muito. pare de dar conselhos a quem está triste. Pare de dar conselhos a quem está deprimido. Para com isso, irmão. Pare de ser profeta analfabeto de Bíblia. Profeta analfabeto de Bíblia, crente não entra em depressão. Vai Elias, vai ver Jesus. Ele diz, minha alma está profundamente agoniada. agoniada é a palavra antiga para depressão. Para de dar conselhos para quem está sofrendo. Quem está sofrendo precisa da sua presença, do seu carinho, quem sabe é um prato de comida. A pessoa que sofre não é alguém a quem a gente ensina. A pessoa que sofre é alguém de quem a gente aprende. descansa. Por que Elias fugiu de medo? Porque quando estamos com medo, ou cansados, ou deprimidos, ou frustrados, acontece uma coisa conosco. Nós nos percebemos falíveis. e a falibilidade humana faz a gente esquecer a infabilidade de Deus. Entendeu isso? Não posso repetir porque eu não vou conseguir. A falibilidade humana faz a gente esquecer a infalibilidade de Deus. Medo é uma amnésia que nos faz esquecer que Deus está e do que Ele é capaz de fazer. Mas aí o anjo diz come, dorme. come, levanta e vai no Monte Aurélio. Qual é o segundo passo para curar da sua dor e sair e nem entrar em caverna? Vá ao Monte de Deus. Para isso você vai ter que levantar por sua vontade. Levante da sua tristeza, levante do seu medo, levante da sua depressão, levante dessa situação, levante e caminhe na direção de Deus. E às vezes essa caminhada significa sair de casa e vir na igreja. Às vezes essa caminhada significa sair da cama, tomar um banho, botar uma roupa de gente que não está doente e se ajoelhar na presença de Deus e dizer Deus me acorde. Mas aí o nosso amigo Elias obedece e vai ao Monte de Deus. quando ele chega no Monte de Deus diz a Bíblia que ele entra na caverna. Deixe-me dizer porquê. Na minha opinião, se Elias ficar bravo comigo, ele não vai me ouvir também porque está morto. Eu acho que ele está morto. Não, não está, Deus levou, cara, olha que esse Elias é incrível. A Jezabel queria matar o Elias, o Elias queria morrer, Deus falou não vai morrer nunca e levou para cima vivo. Então quando você quer morrer e Deus não quer, não tem quem morra você. E ele entra na caverna porque na minha opinião o Elias deixou de ser espiritual para se tornar supersticioso. Nacif se tirou essa encrenca. também não sei bem, mas isso veio na minha cabeça. Ele deixou de ser espiritual para se tornar supersticioso. Por que eu estou falando isso? Pelo contexto, pela história, eu entendo que Deus está dando uma lição para ele. Ô Elias, vou dar um ventão. Viu o vento? Eu não estou no vento. eu não sou o vento. Vou te dar um terremoto. Eu não estou no terremoto. Lá para o Paulo e Silas na cadeia, Deus estava no terremoto. Mas nesse Deus não estava. Por que Deus não é o terremoto? Vou dar um fogo e o fogo queima tudo. Olha, eu não estou no fogo, Deus não é o fogo. Elias sobe no monte de Deus e em vez de conversar com Deus, se abriga na caverna dentro do monte de Deus. O que isso quer dizer para mim? Que Elias fugiu de Acabe, porque estava com medo e porque estava extremamente cansado. Há pessoas que fogem para o mundão. Quer saber? Vou cair na farra, vou encher a cara, vou beber até explodir, eu vou cair nas drogas, eu vou fazer tudo que eu nunca fiz, tá bom? Agora é que eu vou para esse mundão aí e vou fazer tudo que eu quero, porque eu estou cansado dessa coisa toda, dessa história de igreja, dessa história de casamento. Gente, casamento é duro mesmo, só milagre para a Lucinha aguentar. Estou cansado, quer saber, vou cair para o mundão, vou aprontar tudo, tem gente que foge para o mundo. o Elias pelo menos fugiu para o monte de Deus. Quer fugir? Foge para o monte de Deus. Mas eu vou explicar como já, já. Só que o Elias, em vez de ir falar com Deus, ele vai para a caverna. O que isso significa? Significa que o Elias, agora há pouco, esteve lidando com fogo, de maneira extraordinária, Deus, derrama fogo, uau. Antes ele disse, céus, parem de chover, e parou. Daí a pouco ele chegou para uma mulher, disse, me dá comida que vai encher sua casa de farinha, pronto, encheu. O menino morre, ele grita com Deus, fala, ah Deus, devolve esse menino três vezes, e Deus devolve o menino, está aqui dono seu filho, que homem. mas Deus vai ensinar uma lição para ele. Elias, cuidado para você não se refugiar na religião. Nós precisamos aprender a ser moço, pessoas espirituais e não religiosas. Espirituais é que creem em Deus, tem uma relação com Ele, de conversar com Ele, de ler a palavra dEle, mais do que tudo. O Elias, que era esse homem de milagres, agora em vez de, no monte de Deus, falar com Deus, ele só se refugia naquilo que simbolizava Deus. Por que Oreb era o monte de Deus? Porque ali Deus falou no passado. E comumente é o monte de Deus. E algumas pessoas iam para o monte de Deus que se eu ficar aqui eu vou descer diferente. Não! Lugar não faz diferença para você. Há uns anos atrás eu preguei para um grupo de pastores da Igreja Evangélica Livre, nas montanhas da Califórnia. E eu sabia muito, muito menos inglês que eu sei. Hoje eu sei quatro frases, eu não sabia nada. E na hora dos avisos, foi lá a representante de Rosa Bezerra da Anísio. E eu falei assim, ó, não estou entendendo nada, importante para mim, o sujeito está comigo. Ele falou, não, vou dar uma volta. Ele falou, tudo bem, mas volta daqui uns minutinhos, que o culto vai rolar. Eu falei, tá bom. E aí, dei uma volta ali fora. E aí, eu vi um lago maravilhoso, lindo, um espelho, era outono, aquelas árvores, todas assim, coloridas, um friozinho gostoso, vi que tinha uma cruz, uma pedra, e aí eu olhei, dei as costas para o lago, tinha um abismo, mas um abismo, profundo, e subiu uma montanha tão grande, que parecia ela envergava em cima de mim. Eu tive uma sensação da presença de Deus, assim como se for a Ele, me abraçando, eu falei, nossa, que legal, bom, tenho que voltar, eu voltei. Quando eu cheguei lá dentro, eu falei, ainda bem que você veio, já estava quase saindo atrás de você, por que eu demorei? Não, porque o aviso seguinte, logo depois que você saiu, foi, ninguém deve andar sozinho, ao redor do acampamento, sempre em dois. Por quê? Porque tem muito urso, e se o urso pegar um, pelo menos o outro corre, para avisar o que aconteceu. Mil me deu medo, e eu estava sozinho, acho que tinha um urso atrás, assim, e como é um acampamento de crente, imagino que o urso era crente. Não, é sério, uma vez, teve um sujeito lá, que olhou para o urso, quando ele viu o urso, o urso ergueu, ficou de duas patas, assim, parecia que tinha cinco metros de altura, aí ele já caiu de joelho, e falou, Deus me livra, me livra, me livra, e deu aqueles segundinhos, ele pensou, ai, acho que o urso foi embora, ele abriu o olho, o urso estava assim, obrigado pela refeição, que o senhor me mandou. Urso crente, portanto, não vai em acampamento de crente, que o urso é crente, ele te come e agradece a Deus, não sobra nada, gente, eu morri de medo, e a outra coisa que ele me falou, falou, você viu um lago ali, vi, você viu uma cruz, você viu uma pedra, vi, você leu a placa de bronze, que está na pedra, falei, não, ele falou assim, ó, um jovem, de dezoito anos, veio em um acampamento aqui, olhou o lago, no outono, achou bonito, aquele espelho lindo, viu o abismo, tudo que eu tinha visto, menino de visão aquele, viu a montanha, e quando ele viu aquela montanha, envergando em cima dele, ele teve a sensação, da presença de Deus, poxa, eu tive a mesma sensação, aí eu fui embora, mas aquele garoto não foi embora, ele ajoelhou, e fez a seguinte oração, Deus, se você quer um homem, que pregue a Bíblia, somente a Bíblia, custe o que custar para mim, pode usar a minha vida, que eu pregarei aqui, onde quer que o senhor me envie, eu pregarei a Bíblia, nome, Billy Graham, e eu falei, é? já estou sentindo um negócio, sabe o que aconteceu comigo? nada, nada, eu já fui no Monte Calvário, pedrona, parece uma caveira mesmo, cheguei pertinho, eu fui no, provável lugar, onde colocaram Jesus, na manjedoura, estava lá, eu fui no muro das lamentações, vi os judeus, com aquele chapéu, orando, aí perguntei para um outro lá, por que que eles estão lamentando? é porque os árabes usam a parte de dentro, e não pagam aluguel, falei, ah, e para quem serve o chapéu? para não bater o nariz, né, se bate o chapéu, ele já desvia do muro, assim, para dar uma distância, falei, ah, gente, eu vi crente, chegando no muro das lamentações, escrevendo pedidos de oração, enrolava assim, enfiava na frestinha, de um tijolo com o outro, eu falei, para quem que é? e aí o crente falou, você não sabe, você é pastor, ele não sabe, eu falei, eu não sei se eu sou pastor, fiquei com vergonha, que eu não sabia, falei, mas para quem que é? falou, rapaz, você escreve a oração aqui, seja o que for, enroladinho, enfia no buraquinho, aí do muro, que essa oração sobe, que nem um foguete, e Deus responde, oração do muro, Deus responde, aí eu fiz uma pergunta, eu morava em Curitiba, nessa época, aí eu fiz uma pergunta, olha, antes de fazer essa viagem, eu visitei uma menina, de seis anos, está no hospital de câncer, de Curitiba, o que você pediu aí? pediu um carro novo, eu falei assim, então deixa eu ver se eu entendi, eu orei Deus, visita aquela garota, tem misericórdia dela, da família dela, dela, o senhor pode curar, eu sei que o senhor pode, gosta da gente aí, Deus vai, cura a menina, mas eu não escrevi o nominho dela, e não pus aí no murinho, quer dizer que, quando a minha oração, o anjo pega a minha oração, e vai levando lá no altar, vai subindo, vai subindo, quando o anjo está chegando no altar, chega um outro, espera aí, que tem um pedido do muro, é para dar um carro novo para o menino, Deus fala, então segura a menina para depois, vamos dar um carro novo para ele, e aí não dá tempo, a menina morre, é assim que funciona? Isso é loucura, isso é doideira, isso é enfermidade, ou então se tiver muita gente orando, aí não tem jeito, aí Deus chora e faz, quanto mais gente orando, mais rápido é a resposta, aí eu estou lá na fila de emprego, batista, eu batista, sabe que batista gosta de orar, e aí eu fui no círculo de oração, da minha igreja, que nem chama círculo de oração, é ministério da oração, falei, meus irmãos, ora aí, porque amanhã, eu vou na fila de emprego, atrás de mim, descobri que tem um brasileiro, brasileiro, prazer, e vai que vai que vai, descobrir que o menino é crente, falou, cara, eu também sou crente, graças a Deus, você está aí, eu estou aqui, que benção, né, falou, pois é, que igreja é a sua? Assembleia, sério? Sério, é, e hoje, o círculo de oração da minha igreja, está orando por mim, falei, rapaz, ministério de oração dos batistas, também está orando, tem três irmãos orando, é o ministério inteiro, eu falei, ah, o ministério da oração da minha igreja, tem três mil setecentos e vinte e oito irmãos orando agora, falei, perdi o emprego, perdi, tem mais jeito, gente, não é assim que funciona, o que que o Elias fez? ele se refugiou, nos objetos da religiosidade, e esse é o pior tipo de esconderijo que tem, tem irmãos na igreja, que vem na igreja direto, mas está na caverna, de dor, de rancor, de amargura, de desânimo, de frustração, bravo com aquele outro, acho que nem venho mais aqui por causa daquele, coisa assim, refugiados, na religiosidade, olha, o filho pródigo, quando caiu fora, todo mundo sabia que ele caiu fora, a gente sabia que ele precisava de oração, a gente sabia que ele precisava ser recuperado, a gente sabia que ele precisaria de misericórdia, de perdão, a gente sabia, porque ele caiu fora, mas Judas, Judas, nunca caiu fora, andou com Jesus, o tempo todo com os discípulos, mas ele era longe de tudo, ele estava na caverna dele, aprontando tudo, então, se você quer se refugiar, não se refugie na caverna, olha o que Deus está dizendo, Elias, eu não estou no vento, eu não estou no terremoto, eu não estou no fogo, Elias, sabe onde eu estou? Numa voz má, a voz de Deus, significa, a voz de Deus, quando Deus fala, Ele fala, palavras, aqui é o seu refúgio, a palavra de Deus, não é a religiosidade, não se veste de crente, cheio de dores na alma, cheio de frustrações, cheios de amarguras, ódios, rancores, contra pessoas, coisas, o mundo, Deus, eu não estou convidando você para o mundo, de maneira nenhuma, eu estou convidando você, com o mesmo convite de Deus, sai da caverna, e vai para o deserto, então como é que a gente cura, esse desânimo, essa frustração, essa depressão, a gente dorme, se alimenta, e vai na presença de Deus, onde é a presença de Deus? A palavra dele, não consegue ler, põe para ouvir, a palavra dele, a palavra dele, é poderosa, para discernir espíritos, ela é penetrante, ela vai no profundo de tua alma, a palavra de Deus, é toda poderosa, a palavra de Deus, é a presença dele, na presença do Senhor, há delícias e milagres, palavra dele, primeiro dorme, segundo se alimenta, terceiro vai na presença, quarto, para você ganhar a vitória, contra o medo, ganhar a vitória, contra a frustração, a depressão, o desânimo, o desânimo, vai, para o deserto, Deus disse para o Elias, vai para o deserto, há vários desertos na Bíblia, por exemplo, o deserto do povo de Deus, tirado do Egito, era o deserto da, desculpa usar essa expressão, da purgação, se você quiser uma palavra, mais perto da religiosidade, era o deserto do purgatório, quando eu era garoto, não existia laxante, existia purgatório, a gente tomava, purgava tudo, um pastor amigo meu, disse para mim, Nassif, nunca tome laxante, falei, por quê? Vai murchar a tua cabeça, falei, poxa, que pastor amigo, o que ele acha que eu tenho na cabeça? Deixa para lá, era purgatório, o deserto do Egito, era o deserto de purgar, de estirpar, de limpar, de purificar o povo de Deus, dos costumes do Egito, de vez em quando, Deus leva você para um deserto, ou para uma caverna, para purgar, para te limpar, para dar uma purificada em você, para arrancar de você, coisas que só no ambiente duro, de dificuldade, de luta, de mínimo, de perda, de escassez, Deus consegue arrancar de você, mas há o deserto de Davi, Davi foi se esconder, numa caverna no deserto, o deserto de Davi, era o deserto do clamor, do grito, do pedido de socorro, há desertos na nossa vida, que Deus nos manda ir, para lá, a gente gritar, nós estamos sozinhos, nós não vamos ter vergonha, de quem nos vê, a gente pode gritar, gritar, sabe, eu gosto muito de ir, quando eu preciso chorar bastante, eu gosto de ir no aeroporto, não conta isso para ninguém, que é meio vergonhoso, mas eu vou contar para você, eu gosto de ir no aeroporto, por quê? Simples, no aeroporto tem gente indo, tem gente chegando, tem choradeira, tem choradeira, então, quando eu preciso chorar muito, eu vou no aeroporto, e fico na janelinha vendo, avião subir, avião descer, avião subir, avião descer, avião subir, avião descer, gente chegando, gente se abraçando, gente falando tchau, e eu desabo de chorar, eu choro, mas choro, choro muito, e ninguém fala assim, velhinho, está acontecendo alguma coisa com o senhor, você precisa de alguma coisa? O que é filho? Oito horas, está acontecendo alguma coisa velhinho, você está precisando de ajuda, está passando mal? Ninguém, por quê? Porque no aeroporto, é normal, alguém chorar, então, como eu sei que lá, ninguém vai achar que eu sou louco, que é normal, quem sabe, eu acho que a netinha dele viajou, ou quem sabe, a esposa dele, está para chegar, ou quem sabe, a sogra dele, vai descer no próximo avião, as pessoas podem pensar o que quiser, eu só estou chorando, que eu preciso chorar, chorar, eu chamo isso de terapia do aeroporto, se tem algum marido aí precisando, me avise, nós vamos juntos, vamos pensar que a gente é um casal gay, chorando, abraçando, não tem problema, o que vamos pensar da gente, é problema deles, o que importa é o que Deus, pensa da gente, ou então, você usa, o seu, bluetooth, bluetooth, é a coisa mais gostosa que existe, porque, você anda na rua, Deus sabe de uma coisa, eu estou precisando falar com você, e todo mundo pensa, está no bluetooth, ninguém vai achar que você é louco, há uns anos atrás era louco, falando sozinho na rua, agora é o bluetooth, deserto do Davi, foi para clamar, se você está no deserto do clamor, grita, chora, porque você tem quem, vem, por você, não importa se é, outono, primavera, verão ou inverno, just call my name, and you got a friend, you got a friend, I knock your door, hey, I'm here, mas tem o deserto, do Elias, o primeiro deserto do Elias, foi o deserto da fuga, da tristeza, da dor, da frustração, estou sozinho, não tem mais ninguém, que ame a Deus, até Deus parece estar me abandonando, porque eu fiz tanto para Ele, e vem essa dona, que consegue se manter no poder, não, estou confundindo com outra, e vem essa dona, que, quer me matar, e essa tristeza, essa dor, era um deserto, de vergonha, o grande homem de Deus, saiu correndo, com rabicó, debaixo das pernas, feito um cachorro, assustado, mas o segundo deserto, o primeiro deserto, era o deserto, que Deus não tinha mandado, o segundo deserto, é o deserto, que Deus manda, Deus diz para Elias, vá ao deserto, por quê? Porque no deserto, Ele serviria o Senhor, serviria pessoas, e encontraria o seu sucessor, Ele saberia que, muita gente, não tinha dobrado os joelhos a Baal, que muita gente estaria com Ele, e que Ele tinha inclusive, um sucessor, que Deus era vitorioso na vida dele, e era vitorioso na vida do seu sucessor, Elias aprendeu a última lição no deserto, qual foi? Que a vitória na nossa vida, sempre é, em primeiro lugar, a vitória de Deus, e do projeto de Deus no mundo, preste bem atenção nisso, a vitória de Deus na nossa vida, sempre é, em primeiro lugar, a vitória de Deus, e do projeto de Deus, neste mundo, através da nossa vida, custe, o que custar para a gente. Mas Deus quebrou o galho dele, disse, meu filho, eu não só, respondo a sua oração, de pedido de morrer, como eu te levantarei, você não verá a morte, te trarei para viver comigo. Eu não sei como vai a tua vida hoje à noite, mas eu queria dizer para você, você está desanimado? Está desanimado? Está quase chutando o balde, ou como diz o outro, o pau da barraca, para cair tudo? Você está pensando em desistir, até de ser crente, em Deus? Está pensando em desistir da igreja? Está pensando? Não está pensando? Não está pensando? Se você está sofrendo assim, eu queria te dar a receita da Bíblia. Não sei se vai servir para você, porque cada pessoa é uma pessoa, Elias era um jeitão, a gente é outro. Mas, quem sabe serve? Descansa. Não toma decisão enquanto você está cansado, cansado. Se alimente, não desista de comer. tome um alimento, ainda que seja empurrado, mas se alimente. Vá ao monte de Deus. O monte de Deus é exatamente no lugar que você está, porque lugar não faz diferença. Deus é tão presente no seu banheiro, quanto é no Monte Oreb, ou nas montanhas da Califórnia, onde Billy Graham orou. Porque o lugar da habitação do Deus Altíssimo, chama-se teu coração. Como Deus pode habitar num coração tão podre, tão triste, tão ferido como o meu? Esse é o melhor lugar da habitação de Deus. O teu coração. Então, se você não aguenta ler a Bíblia, põe para ouvir. Ouve um sermão, ouve a Bíblia. Deixe a palavra te trazer conforto. E depois, levante-se e vá servir pessoas. a melhor terapia para a sua vida. Quem sabe é esta. Vá servir pessoas carentes no deserto da vida. Porque em servindo-as, você vai sendo curado. Sendo curado, você vai encontrar mais alegria de servir. e não esquece de uma coisa. Não tem altura, nem profundidade, nem perigo, nem espada, nem coisas presentes, nem futuras, nem anjos, nem demônios, nada pode nos separar do amor de Deus. Porque em Cristo Jesus, eu e você, todos nós, somos mais do que vencedores. Porque Deus é por nós e nada e ninguém poderá ser contra nós. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você antes de glorificarmos o Senhor ainda uma vez mais. Porque nosso Deus é bom, nosso Deus é presente, nosso Deus está aqui. Mas eu quero fazer um convite para você. Talvez você tenha usado as últimas forças de sua vida para chegar aqui hoje. Tenho uma notícia para te dar. Tem muito a caminhar ainda. Deus renovará você agora. Eu creio nisso. Se Ele deu essa palavra hoje à noite, se Ele trouxe você aqui hoje à noite, eu não posso crer de outra maneira, se não que Ele quer fazer algo na sua vida. Aqui na minha mente agora tem algumas pessoas pelas quais eu quero orar. Lembra aquela moça que nós oramos por ela, que estava no hospital, na UTI, houve uma melhora na vida dela, essa semana foi outra vez para o hospital. como é o nome dela? Samanta. Vou orar aqui pelo João Alberto Sanches. Está na UTI, em um estado muito grave por causa de um problema no coração. E a esposa dele foi diagnosticada com câncer, quase que simultaneamente. a Mônica, aquela moça que veio uma ou duas vezes aqui na nossa igreja, que está... os meus olhos dizem para mim que ela está às portas do céu. Eu quero orar por ela. O nosso querido Gui continua lá no Brasil sem decisão nenhuma da imigração. E o Tiago, Tiago, nosso irmãozinho em Cristo, trabalha aqui direitinho, documentação de L1, os processos meio travados e de repente a imigração o convida para ficar preso. O pai dele está aqui com a gente hoje. Ele está lá. Falei com ele ao telefone semana passada ou terça-feira e eu não fui um bom pastor para ele e em vez de falar o Tiago, querido, eu falei, cara, Deus de vez em quando precisa de missionário e escolhe alguns, né? Sabe de uns missionários na cadeia. Sabe qual foi a resposta dele? O pastor, já preguei até para o muçulmano aqui dentro. Mas a gente quer ele aqui com a gente. Cavernas não escolhidas, situações de dor, de desânimo, de desespero. Não consigo entender Deus, não. Mas eu sei que ele pode. Eu sei que ele pode. E se ele tem um plano para você, hoje é hoje o dia da bela. Talvez a grande cura de Deus na sua vida hoje é você entender que você precisa dele. Ponto. Acabou. E você parte para viver uma vida espiritual de verdade para de bancar o religioso. Arranca essas vestes sacerdotais religiosas e fica desnudo diante do Deus Altíssimo. Por quanto quando desnudo todas as lepras da sua alma serão tiradas. Quem sabe você está aqui hoje então e precisa de uma oração. eu queria orar para você não é porque Nacife orou. Quem é Nacife? Não é porque você crê nele. E eu queria que você se você pudesse ao ficar de pé fazer assim com as mãos num gesto de quem diz Deus põe em minhas mãos a tua bênção que eu preciso. Quem sabe é recuperar o ânimo quem sabe é recuperar o casamento quem sabe é recuperar as emoções quem sabe é recuperar o chamado de Deus quem sabe é perdoar pessoas aqui nessa sala e não desistir da igreja eu não sei o que é que te fez correr com medo ou desanimado e se refugiar numa caverna escura sai da caverna por que você está nessa caverna aí não é o teu lugar diz o Senhor o teu lugar é ouvindo a minha voz mansa e suave pois ela te levantará te curará e te colocará no caminho aquele deserto que era um deserto de vergonha agora é o deserto da tua vitória o deserto que era um deserto da tua fuga agora é o deserto do teu triunfo volte pelo mesmo caminho pois esse caminho agora é o caminho de bênçãos que Deus tem para você se você precisa fica do pé no seu lugar enquanto nós cantamos esta canção eu vou estar orando logo depois da canção eu vou levantar minha voz para orar para você mas ouça essa canção colocando diante de Deus a sua vida se quiser cantar pode também a sua vida Água e vinho tornou Os olhos dos cegos abriu Não há outro igual Igual a Deus Dentro das trevas brilhou O sol da oração vem comigo aqui hoje Os líderes da oração vem aqui Não há outro igual Igual a Deus Deus tu és grande És invencível Mais elevado que qualquer outro Tu és a cura Grande em poder nosso Deus Nosso Deus Água e vinho tornou Os olhos dos cegos abriu Não há outro igual Igual a Deus Deus Dentro das trevas brilhou Da cinza nos cegos abriu Não há outro igual Não há outro igual Igual a Deus 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 tu és grande Deus tu és grande És invencível Mais elevado que qualquer outro Deus tu és a cura Grande em poder Nosso Deus, nosso Deus Deus, Tu és grande, és invencível Mais elevado que qualquer outro Tu és a cura, grande poder Nosso Deus, nosso Deus Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer Não há o que temer Aleluia! Olha Deus! Agora nós vamos fazer duas coisas O pessoal da oração está aqui na frente Alguns já vieram para pegar a oração? Pode ficar aqui, fica aqui E nós vamos fazer duas coisas Todos eles têm, a minha está até demais Todos eles têm as mãos cheias de óleo Óleo de unção Óleo separado para essa finalidade O óleo não tem poder nenhum Lembra? Espiritualidade, não superstição Ai, tocou com aquele óleo Agora... Não, 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 não O óleo é um símbolo Da manifestação do Espírito Santo Quando você põe na roupa Ou no papel Faz uma bola grande O que é isso? O óleo tem o poder de penetração Simboliza o poder do Espírito Santo Quando oramos por você De entrar em todos os cantos De sua vida e de sua alma E operar o milagre necessário Ele vai escanear você Completamente E vai abençoar onde precisa ser abençoado Essa é a ideia A Bíblia diz Chame as pessoas que estão sofrendo Orem sobre eles Ungindo-os com óleo E a oração da fé Não o óleo da fé A oração da fé Salvará o enfermo E se ele cometeu pecados Ser-lhe-ão Perdoados Todos os pecados Amém? Então nós vamos fazer agora o seguinte Primeiro nós vamos Impor as mãos O pessoal da oração Ele põe as mãos sobre o auditório Se você tem uma necessidade Você ergue as mãos E simbolicamente Nós vamos orar por você Depois dessa oração O culto está terminado Mas se você quer ser ungido Pessoalmente Então você passa por qualquer um de nós Que vamos tocar na sua fronte Ungir você E orar Outra vez com você Deu para entender? Amém? Amém? Então tá Se você tem uma necessidade Agora Coloque diante do Senhor Espírito Santo de Deus Tua palavra diz Para orarmos Levantando as mãos santas Diante do Senhor Nós queremos lavar as nossas mãos Não só no óleo Principalmente no sangue de Jesus Limpa e purifica nossas mãos E as faz instrumentos de abençoar agora Nas nossas mãos não há poder No óleo não há poder Mas no Senhor há poder E nós oramos e clamamos Que de alguma maneira Sobrenatural Inédita Inesperada Milagrosa O Senhor se manifeste Nas vidas que estão aqui E na vida da Samanta Da Mônica Do Tiago Daquele Senhor que teve um infarto Em nome de Jesus Visita-os agora com a Tua Graça Deus amado Visita cada pessoa que está aqui Com as mãos erguidas Dizendo toca na vida deles Deus Deposita nestas mãos A bênção necessária Deposita neles agora O milagre necessário Na vida deles Se for cura Cura agora Em nome De nosso Senhor Jesus Cristo Se era uma restauração De relacionamentos Deus manifesta-te agora Manifesta-te Tira o egoísmo Do coração que não perdoa Porque este é um coração egoísta Tira Deus Esse egoísmo De querer ser feliz sozinho Quando a nossa vida Só tem sentido juntos Em nome de Jesus Realiza milagres Põe os Teus anjos Deus Deus Ajuda que cada pessoa Saia daqui Entendendo Que o Deus que ama É o Deus que supre E é o Deus que protege Não há Jezabel Não há maldosos Não há ninguém Que possa tocar No ungido de Deus No Filho de Deus Sem a sua permissão Sem o seu plano O seu propósito Dá-nos descanso Dá-nos paz Paz para os pais Abençoa aqueles pais Cujos filhos ou filhas Estão numa situação De distanciamento de Deus Visita-os agora Com o Teu Espírito Santo Vai lá na mente deles No coração deles Muda os valores A visão Restaura a fé Deus se tem gente aqui Em crises espirituais Crises vivenciais Como o Elias Quando tudo perde o sentido Quando aqueles valores Crenças Elas ficam atrapalhadas E a gente perde o rumo da vida E nada mais interessa Deus restaura Em nome de Jesus Se tem gente Deus aqui dormindo O sono da morte O sono do distanciamento O sono de não querer ver mais nada Que a vida não tem mais valor Não tem mais sentido Não vale mais a pena Restaura em nome de Jesus Faz um milagre Entra dentro dessa pessoa E faz algo maravilhoso Levanta Com saúde Com força Com alegria Deus se tem gente Precisando subir Nas montanhas de Deus Leva-os a uma vida De comunhão contigo De oração De contato diário Deus traz a palavra nova Todos os dias No coração dessa gente E Deus Abençoa esse povo Dá para eles Uma semana rica De bênçãos Uma semana de milagres Amanhã Segunda-feira Realiza milagres Tem gente Precindo de dinheiro Tem gente Sem dinheiro Aqui Deus Tem gente Sem emprego Tem gente Sem documento Tem gente Desesperada Deus Em nome de Jesus Desperta com eles A bênção Amanhã cedo Tua palavra Diz que o choro Pode durar uma noite Mas vem o sol De manhã Então Deus Faz nascer O sol Do milagre Na vida Dos teus filhos E filhas Dá para eles Uma semana gostosa Uma semana rica Uma semana boa Uma semana De relacionamentos Saudáveis Entre marido Mulher Pais e filhos Irmãos e irmãs Dá Senhor Que cada dia Dessa semana O dia inteiro A presença do Senhor Seja perceptível Que eles se lembrem Que tu estás Com eles Que se o Senhor Não mandar um corvo Servir O Senhor Mandará anjos Que o Senhor Tem milagres Extraordinários Para cada um Dá que saiamos daqui Crendo Na sua palavra E todos nós Tenhamos uma semana Gostosa E por causa Disto Estejamos Cheios De alegria E cheios De vontade De estarmos Aqui de volta Domingo que vem Para dizer Obrigado Pela semana Que o Senhor Nos deu Para dizer Obrigado Pela semana De vitória Obrigado Pelos milagres Conquistados Nessa semana Mas queremos Mais Voltaremos Domingo Porque queremos Mais de Deus Mais de Deus Mais de Deus Abençoa Todos Eu te peço No nome Bendito No nome Maravilhoso No nome Todo poderoso No nome Forte De nosso Senhor Jesus Cristo Amém E amém Deus te abençoe Uma semana Muito feliz Fica com Deus Te abençoe Quem quer oração Vem pra frente Sing, sing, sing And make music Without heaven We will sing, sing, sing Train for that you'll hear us When we shout your praise Sing, sing, sing Sing, sing And make music Without heaven